Salve Maria a todos bem vindos ao nosso canal ontem tivemos um acontecimento tão belo que que foi a beatificação de Carlo Acutis que nos faz refletir como imitar venerável Carlo Acutis é algo para todos nós jovens e até mesmo pessoas idosas católicas a trilhar a santidade e o que deixa mais exposto foi o amor que Carlo Acutis teve para com a igreja e o Papa em tempo de total perseguição e de total difamação contra o Papa Carlo Acutis cedeu seu sofrimento por pelo Papa pela igreja o que vemos hoje é novamente a mídia criticar agora o Papa Francisco a espalhar tantas mentiras contra ele e contra o clero aí está um ponto que devemos imitar Carlo Acutis rezar pela Santa Igreja oferecer todos os nossos sofrimentos pelo Papa pela Santa Igreja fazer penitências infelizmente poucas pessoas fazem isso e aliás criticam o Papa xingam o Papa e o clero pessoas maldosas que se intitulam católicas usam os mesmos meios que Carlo Acutis usou para explanar a igreja fé que era a internet para criticar o Papa tudo mais Carlo Acutis não deixa também essa grande lição usar os meios de comunicação para levar a conversão as pessoas principalmente explanando os milagres eucarísticos foi algo belo dele fazer blogs explicando sobre os milagres eucarísticos convidar também os próximos as pessoas a conversão a conversão a santidade foi isso que também ele fez ele esteve muito preocupado com seus próximos e levá-los a Santa Igreja aliás teve até um babá dele da Índia que se converteu graças ao exemplo deste pequeno graças as investidas dele para levá-la a real fé nós devemos buscar até mesmo nas coisas pequenas servir a Deus foi isso que Carlo Acutis fez e por isso que ele se tornou Beato entendemos que nada é fácil no trilhar da santidade são cruzes Beato Carla Acutis teve a sua São Francisco de Assis também teve a dele São Padre Pio São Pio décimo venerável Pio doze também teve suas cruzes e nós nós também temos a nossa mas com alegria e com amor a Deus o querer de cumprir os preceitos divinos que Deus deixou nós podemos passar por tudo isso nos levará a alegria eterna do paraíso muitos foram aqueles que que focaram nas vestes do Beato falaram sobre Nike boletom e etc mas isso é uma coisa tão secundária isso é uma coisa tão quífia a se passar diante a grandeza que este pequeno teve em suas ações heróicas a santidade busquemos seguir o seu exemplo o seu exemplo de católico o seu exemplo moral temos um um meio de comunicação tão grande que a internet vamos partilhar o ódio cisma vamos partilhar a santidade vamos se preocupar com os pequenos com os próximos ou vamos nos preocupar com politicamente correto com likes com fama com canais neocons de fofoca e etc pense nisso reflita nisso e siga o exemplo de venerável carlo acudes de beato carlo acudes aliás perdão Deus abençoe a todos Maria sempre amém 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 Amém.